Coreia do Sul, mais precisamente Seul, que eu acho que é a primeira cidade, país que a gente visita, que está em guerra, não é mesmo? É, a gente não se sentiu ameaçados, mas a gente sabe que desde a separação dos países do mesmo povo, na verdade, ainda não teve um cessar de fogo. Isso aí, a Coreia do Sul e a Coreia do Norte continuam em guerra, não teve uma resolução em relação a isso, mas são tantos e tantos anos, desde a Guerra Fria, a divisão da União Soviética, Estados Unidos, que tem até o memorial já da Guerra da Coreia, porque aqui também tem mais a ver com a independência da Coreia do Sul. Quando teve a separação, fundou os dois países, o qual, como a Erika falou, são povos irmãos, na verdade é o mesmo povo, que foi dividido por uma linha imaginária, que antes era uma única nação. Desde que foi fundada a Coreia do Sul, era um país muito miserável, pobre, porém, nos anos 60, 70, evoluiu demais. A gente visitou aqui a cidade como um todo. Pobre e destruído. E hoje a gente, visitando aqui o Seu, não dá pra imaginar como que cresceu tão rápido e se desenvolveu tão bem. É, e um dos motivos ali, ó, quando a gente tava, dava pra ver algumas bandeiras atrás de nós ali. Aqui a Coreia do Sul foi apoiada por, se eu não me engano, 62, 67 países. Inclusive o Brasil ajudou com mantimentos. Que alguns deram só mantimentos, outros deram armas de guerra e outros deram pessoas que lutaram. Nessa praça atrás de nós aqui, ó, que é o memorial, é somente a bandeira dos países que forneceram pessoas que teve combatentes aí perdidos, pelo que a gente entendeu. Lá tem os tanques, aeronaves que mostram e aqui um dos, das estátuas, né, mais bonitas. Bonitas não dá pra dizer, né, porque retrata a divisão de um povo, né. Mas ali tem uma mensagem muito interessante que a gente viu em um mesmo memorial lá nos Estados Unidos. A liberdade não é gratuita. E isso é verdade, né. A gente acha que a gente é livre, livre, a gente nunca é livre. Pra você ter a liberdade, você vai ter que estar sempre vigilante. E infelizmente, às vezes, infelizmente, usar a força, que é o que aconteceu aqui. Não tem lado certo, todo mundo perde. Quando se perde vida, é difícil ter um lado certo. É difícil também você falar que os meios justificam os fins, né. Mas é a realidade. A gente tem que aprender com a realidade. É isso que a gente gosta de fazer na viagem também. Não só turistar, mas entender o que a gente está vivenciando. A gente falou que a gente já conheceu aqui em Seul. Tem vídeo aqui no canal das nossas primeiras impressões da cidade, como ela evoluiu. A gente mostra um pouquinho pra vocês. Mas o objetivo desse, como já está na capa, é ir até a Coreia do Norte, não é mesmo? A gente não vai chegar e entrar no país, porque a gente não quer mesmo. Mas a gente sim vai chegar ali na fronteira, ver como que é um pouquinho dessa história aqui, através de um local, entender um pouquinho de perto. Isso aí. O país mais fechado do mundo. A gente vai conseguir enxergar ele, inclusive, o passeio que a gente vai fazer. Inclusive, precisa levar o passaporte e tudo mais. A gente vai mostrar pra vocês como funciona. A gente não vai até somente a fronteira, vai ter uma explicação histórica, vai visitar outros lugares. E vamos compartilhar com vocês se essa experiência vale a pena. Porque sim, a gente tem muita curiosidade de entender melhor como... Um único povo se separou e ainda continua separado e com essa tensão aí que nunca acaba. Nesse passeio a gente quis vir nesse memorial pra ver, entender um pouquinho mais. E a tensão que a Érica fala, né? A gente passou por aqui, né? Porque ainda existe essa guerra e os celulares veem alguns avisos, não é mesmo? É, como a gente tá com a torre de celular aqui, aí vem um alerta, o seu celular começa a vibrar e tá escrito em coreano. Aí a gente printou, sei lá, com medo do que poderia ser. Foram quatro hoje, somente hoje. Três avisando de onda de calor, que sim, está muito quente. Inclusive, se você não quiser passar calor ou mal, não venha nessa época do ano. A gente tá no comecinho de agosto. E o outro era de um idoso que tava sumido, né? Então a gente recebeu esses alertas e ficamos aflitos em relação a esse confronto das duas Coreias. O porquê? Porque vem assim, alerta escrito em inglês, que a gente sabe, o símbolozinho ali de perigo e Ministério da Defesa. A gente fala, meu Deus do céu, o rapaz lá do norte tá rodando uns mísseis aqui. E daí tudo embaixo, tudo em coreano? A gente não sabia o que era. Vou até tentar deixar os prints aqui na tela pra vocês, mas até agora tudo 100% tranquilo. Vamos ver como que vai ser amanhã. Tomara que não tenha nenhum novo capítulo muito importante amanhã, que seja tudo tranquilo e a gente consiga mostrar pra vocês. O que vai ser amanhã. Então bora começar o dia, vamos lá pra DMZ Zone, que é o nome do nosso tour que a gente vai fazer. É, a gente vai conhecer uma parte da zona desmilitarizada. E depois que as Coreias assinaram o acordo de cessar fogo, né, não de paz, eles delimitaram dois quilômetros pra cada lado. E a gente vai conhecer uma parte e vamos ver como que é o clima por lá. Isso aí, durante as 250 quilômetros de fronteira. O ponto de encontro nosso é nesse metrô aqui, ó. Tem vários tours que saem daqui. Vamos encontrar o nosso, fazer o nosso check-in. E custou mais ou menos 62 dólares, convertendo as moedas. Se o tour for bom, a gente deixa na descrição do vídeo aqui o link direto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 fazer uma trilha antes disso, pra ir em uma colina entre duas montanhas, onde exatamente acontecia aí, uma parte da guerra aconteceu, e hoje é um lugar bonito pra se ver ali, tem uma paisagem bacana. Mas o que rola nesse caminho até aqui? Tem uma ponte suspensa lá, né? Mas o legal que a gente veio ouvindo a história da família do Guia, né? Ele é a terceira geração nascida na Coreia do Sul, e a gente tá ouvindo de um local um pouco da história, é muito interessante mesmo. Entra naquilo que a gente fala, né? Tudo que você sabe do mundo é um preconceito. Até você pisar, né? Conhecer, conversar, entender, realmente viver aqui, né? Falar lá do Brasil sobre uma guerra que aconteceu aqui é uma coisa, agora tá aqui no lugar, vindo de um local, de uma geração de família é outra. Exatamente, a família dele, a parte de pai do bisavô era norte-coreano, né? E a parte de mãe sul-coreano. Ele falou que tem diferenças étnicas também, né? Mas é muito bacana, bacana de ver na prática e a gente vai tentar passar um pouquinho dessa experiência pra vocês. Agora a gente vai fazer dez minutinhos de trilha e vamos até essa ponte. Entrei aqui no banheiro só pra mostrar pra vocês que tem um botão de emergência tanto nas privadas aqui como também ali na parede, no banheiro feminino. Então, ó, o Via tava explicando pra nós, quando você for dando descarga, apertar aqui ao do ladinho e não o de emergência. Tá até escrito em inglês aqui, ó. Só use em casos de emergência porque a região aqui é complicada também. E aqui tem outro, ó, de SOS. Uma... um alerta, né? Que a gente vai nessa ponte, ó. E aqui tem um pouquinho do mapa da região. E dá pra ver o rio, né? Eu acho daqui que ele tava explicando pra nós. É, esse rio que está próximo a nós aqui. Foi onde teve uma das batalhas mais sangrentas aí. A gente vai explicar um pouquinho pra vocês da história. Até ficou chamado rio de sangue de tantos corpos que ficaram boiando ali. Vamos subir. Ele falou que é bem facinho. Dez minutos. Igual a gente falou. Não existe um acordo de paz. É um lugar tenso mesmo, né? A gente falou que o país tá em guerra, né? O primeiro país que a gente visita que tá em guerra. E realmente, tá em guerra. Teve um cessar o fogo. Mas não há um acordo de paz. Mas a guerra mesmo, a sangue na área, rolou de 1950 a 1953. Isso. Quando eles assinaram esse acordo. Chegamos aqui, pessoal. Na ponte suspensa. Vamos ver qual que é o Visu. Ah, pode atravessar? Bacana. Pode atravessar pro outro lado. Lembrando que o outro lado ali não é a Coreia do Norte, né, pessoal? Aqui a gente tá mais ou menos uns 20 quilômetros. 20 quilômetros da fronteira, que é a Coreia do Sul. Também não é a área desmilitarizada. Vamos atravessar 20 quilômetros pra lá e ver como que é o Visu passando a ponte. Para quem tem medo de altura, eu não recomendo muito. A bichinha balança, hein? É suspensa. Devia ser a ponte suspensa, balança. Porque mexe? Mexe bastante. Mas acho que não é tão, tão alta. Vou virar aqui pra vocês. Parte aqui é rodovia embaixo. Na realidade, dá pra ouvir o barulhinho da água também lá, o rio que passa embaixo. Chegamos no meio, agora vamos até o final, né? Mas balança. Balança. Por isso que lá tá escrito se tiver chovendo, não, e chovendo não ir, né? Porque deve ventar e chacoalhar mais. Não, e ainda pra ajudar, né? Aqui também tem algumas cachoeiras que são bonitas e tal. Daí o guia falou, ah, mas na cachoeira não dá pra ir porque caiu a ponte. Tá interditado. A última chuva que deu pra animar a atravessar. Mas agora estamos na metade. O mesmo trabalho que ia voltar, estamos indo até o final. O guia falou também que pode ser que você escute barulhos de artilharia, tiro, que aqui ainda continua uma área militar, né? Mas aí é de trem, né? Entendeu? Somente trem, mas era exatamente esse barulho que imperava aqui durante o ápice do confronto. Do outro lado da ponte a gente vê a homenagem aos soldados que lutaram contra o armamento chinês, né? Nesse mesmo lugar. Foram três dias de batalha e eles ficaram aqui resistindo contra os chineses que eram a maioria. Vou falar um pouquinho da história da Coreia antes da guerra, né? Como que era uma Coreia somente? A parte de existir dois países hoje é muito pela fato da geografia. Aqui a Coreia é conhecida como a Península da Coreia. O que é uma península? A parte do continente que adentra o mar. A parte mais sul da Coreia, a ponta da península, está somente 30, 40 quilômetros do Japão. Aqui a Coreia, quando ela realmente construiu a cultura dela, que veio lá de quatro tribos antigamente, no Império Josuã, que a gente visitou a Seul e tem vários monumentos deles. Esse foi o período do ápice da Coreia do Sul, que eles tiveram 200 anos de paz. Por quê? Em outros anos, ela sempre foi invadida, inclusive por russos, japoneses, chineses. Foi uma área disputada. Nesse período, ela conseguiu uma época de paz e assim construiu realmente a cultura coreana que permanece até os dias de hoje. Mas em um período, o que aconteceu? A gente foi para o Japão antes de estar aqui na Coreia do Sul e o Japão era um país bem fechado, que acabou sendo aberto através da exploração do óleo de baleia e tudo mais. E meio que sendo explorado também. Aí o que o Japão fez? O Japão fez a mesma coisa que fizeram com ele aqui na Coreia do Sul. O Japão ocupou a Coreia, Coreia do Sul e Norte e virou um território japonês de 1910 a 1945 até o final da Segunda Guerra Mundial. Esse período que teve o domínio dos japoneses, que foi de 1910 até 1945, que a Coreia se tornou um protetorado do Japão, é daí que brota um pouco do rancor que os japoneses, na verdade os coreanos têm dos japoneses. Por que que acontece? O Japão impôs aqui, como se fosse uma colônia deles, vários problemas, como estuplo de mulheres, trabalho forçado e também algo bem complicado, eles em 1929 proibiram falar coreano. Então imagina, o Brasil tem uma raivinha histórica da Argentina, mas a gente nunca teve em guerra. Aqui o Japão não guerreou, mas o Japão veio aqui com o navio dele e falou, derrubou um porto e falou, Coreia, você tem que ser nosso, porque você não tem arma suficiente para combater nós. Então já impôs isso. E daí depois proibiu de falar coreano. Imagina a Argentina tomar conta do Brasil e falar, vocês não podem falar português. E depois teve um pior ainda, eles mandaram a população trocar de nome. Você não pode ter um nome coreano, você tem que ter um nome japonês. As pessoas tiveram que trocar de nome. Então você mora no Brasil, se chama Guilherme? Se chama João? Vai lá no cartório e escolhe um nome espanhol. Quer manter mais ou menos o mesmo nome? Muda pra Ruan. Então isso que teve essa origem aí, que teve esse rancor até hoje do povo coreano com o povo japonês. E qual que foi o estopim para a Coreia virar independente, tanto a do Sul como depois veio a do Norte? Foi o final da Segunda Guerra, a morte do bigode lá e as duas bombas largadas no Japão. Com isso, os japoneses bateram em retirada daqui. E tem vários outros contextos, por exemplo, essas pessoas que moravam na Coreia, que eram protetorado japonês, foram obrigadas a guerrear na Segunda Guerra Mundial, sendo que elas eram coreanas, não eram japoneses. E muitas pessoas morreram em campo de batalha, era a bucha de canhão dos japoneses. Então isso rolou também. Então por isso tem todo esse contexto histórico aí entre Coreia e Japão que não se gostam muito não. E o que acontece com o final da Segunda Guerra Mundial? Começa outra guerra, a famosa Guerra Fria, que houve a divisão de alguns territórios, como, por exemplo, Berlim, Alemanha. E aqui não foi diferente. Era algo estrategicamente geográfico importante, como eu falei, o continente, a parte de geografia é importante por quê? Que essa península conecta o Japão à Ásia. O Japão poderia ser uma potência comercial, é importante ter uma conexão até o continente para conseguir comercializar. E aqui também há uma divisão. Então a Rússia, a União Soviética vem do norte, que inclusive tem uma fronteira de 18 quilômetros, uma fronteira curtinha ali, você conseguiu colocar o mapa, a Rússia faz fronteira com a Coreia do Norte, então ela vem e vai eliminando os japoneses pelo norte e os Estados Unidos vêm pelo sul, beleza? Estados Unidos que tinham conforto com o Japão, ali que o Japão queria chegar na costa oeste deles, eles vêm invadindo, limpando ali a Coreia do sul até o meio, aonde foi feito o tratado ali do Meridiano 38, se eu não me engano. Aí nesse 38, não, não é Meridiano porque Meridiano é assim, 38 ali, a zona 38 foi dividida, da Península no meio, pegaram mais ou menos no meio e colocaram ali por essa coordenada 38 e dividiram o país em dois, então fica a União Soviética para cima e nós para baixo, assim como tinha a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental foi feita essa divisão e Seul, que a gente veio de ônibus aqui, fica bem pertinho da fronteira na verdade, então foi uma maneira aí de conseguir dividir o país. Andando para o ônibus, vamos continuar a história então pessoal, aí óbvio com esses dois governos ali aliados, União Soviética, Estados Unidos, junto com as Nações Unidas aqui, não foi nada pacífico, né? O porquê? Lembre que a Coreia era dominada pelo Japão, então o que tinha aqui na Coreia? Revolucionários, que não queriam mais o Japão, aí de repente o Japão foi chutado e entrou outros dois, então óbvio que havia revoltas da população querendo chutar, tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos, então tinha revoltas e ainda continuava o sangue aqui, mesmo sem o confronto direto entre as duas Coreias, então entre 45 até 50 era o confronto interno dos dois governos aqui, e lá na Coreia do Norte, que foi uma revolução comunista, o nosso guia explicou ali que o bisavô dele tinha grana, né? Muito dinheiro, e aí o que fizeram com as pessoas ricas lá? Os comunistas começaram a perseguir pessoas ricas e simplesmente matarem essas pessoas. Matava, tomava as posses, aí as pessoas que a maioria era pobre ficavam até felizes, falavam, então a gente vai ganhar uma casa, então tal, então a revolução começou a ganhar força e essas pessoas lá do norte foram fugindo pro sul, tanto que foi relatado que de 45 até 51 ali fugiram mais de 3 milhões de pessoas pro norte vindo pro sul tentando fugir dessa parte aí que realmente estavam perseguindo pessoas. Ah, no sul as pessoas morriam? Também morriam, porque tinham rebeldes dos dois lados querendo chutar. A gente é Coreia, a gente não quer nem a soviética, nem o Japão, muito menos os Estados Unidos. É, aqui tinha esse confronto no sul, né, de perseguir os comunistas, no caso, né, se às vezes a pessoa nem era comunista, sei lá, tava com uma camiseta vermelha, digamos assim, aí iam investigar por que ela tava vestindo vermelho, digamos assim. É, ela tinha rigor dos dois lados. Claro que isso é um resumo do resumo do resumo, né, pessoal? A gente não adianta ficar fazendo monólogo pra vocês, a gente quer mostrar o quê? Que é a nossa experiência, né? É, do que a gente estudou antes de vir pra cá, do que a gente tá vivendo aqui na Coreia do Sul, do que a gente tá ouvindo por aqui. E até mesmo no Japão, que faz parte de toda essa história. Outro detalhe que entra aqui é a posição geográfica de novo. Que nem os Estados Unidos queria a existência da Coreia do Sul, o porquê? Os Estados Unidos meio que destrói o Japão, mas o Japão é um grande parceiro comercial, né? Os Estados Unidos destrói e dá dinheiro pra reconstruir. Então o que os Estados Unidos quer? Distância da China e da União Soviética, guerra fria. Então eu quero a Coreia do Sul um território aqui. E a Coreia do Norte, a Rússia, quer a existência dela. E pra proteger a Rússia, ele ficar com aquela bordinha toda soviética ali perto. Até mesmo porque o Japão já tinha invadido aqui, já tinha ido até o território rússio, teve guerra entre Rússia e Japão antigamente. O Japão já tinha ido até a China. Então falou, cara, vamos criar a Coreia do Norte, vamos suportar eles aqui. Por quê? Porque eles são a nossa bucha de canhão. Se o Japão invadir junto com os Estados Unidos, antes de chegar em nós, tinha que ir na Coreia do Norte. Então devido à posição geográfica, essas grandes duas potências da época, falou, não, tem que existir as duas pra eu proteger aqui. Então não era assim pela independência da Coreia. Tinha outros motivos. Mas algo legal também que a gente ouviu do Guia é que a Coreia do Norte é muito mais rica na parte geográfica do que a Coreia do Sul. No início, né? No início, né? Falando de recursos, apesar que toda a península da Coreia é super montanhosa, não é? E a Coreia do Norte é mais rica, mas só com mais problemas de enchente, chuvas e furacões também. Indo da ponte suspensa, agora a gente vai para a área da DMZ, que foi instaurada depois do cessar o fogo. Mas como que a guerra começou? Quem invadiu quem? A Coreia do Norte invadiu a Coreia do Sul. Exatamente. E é legal um pequeno detalhe histórico. Quando que foi invadida? Era apoiada pela China e pela União Soviética de Stalin. Ela é invadida logo após, alguns dias, meses após, quando a União Soviética cria o quê? A bomba atômica. Entendeu? Agora a gente está protegido. A gente tem o super trunfo. Agora vai lá, Coreia do Norte, já que você é mais rica, tem um exército mais forte. Tanto que em três dias eles dominaram a capital e aí todo mundo começou a recuar para a região de Busan. Não, eles empurraram, empurraram todo mundo. Foi muito rápido o domínio. A Coreia do Norte, com o apoio da União Soviética, era muito, muito mais poderosa. Iniciou o confronto ali, 100 mil soldados da Coreia do Norte, 70 mil da Coreia do Sul e foi um extermínio. Foi um extermínio, nem tanto que a Coreia do Sul tinha. Empurraram todo mundo lá para baixo. Aí quando a Coreia do Norte empurra todo mundo lá para o Sul, fica somente o território de Busan, que é uma cidade mais ao sul da Coreia do Sul aqui. É quando daí as Nações Unidas entram na batalha. Aí mais de 60 países suportam a Coreia do Sul e aí começam a empurrar a galera toda para cima. Inclusive isso é muito importante agora para uma razão histórica. A DMZ que a gente está indo agora, ela não é um território da Coreia do Sul, tampouco da Coreia do Norte. É um território da ONU, das Nações Unidas, beleza? Então a gente vai sair por algum momento aqui da Coreia do Sul. A gente inclusive tem que levar o passaporte, documento obrigatório, senão você não entra ali no observatório, beleza? A gente não sabe o que a gente vai poder filmar, o que não vai. Vamos tentar filmar tudo para vocês. E depois a gente continua aqui essa parte histórica para contextualizar para vocês. A gente veio ouvindo mais histórias, ele vai comprar agora o nosso ingresso, ele está com os nossos passaportes, a gente teve que entregar o passaporte para ele. Ele falou, eu sei que é estranho, mas eu preciso do passaporte de vocês. É, e uma das histórias legais ali é que o pai dele nasceu, acho que em 51, logo após ali, quando realmente inicia a guerra, é pertinho de terminar, né? Então ele é a primeira geração entre Coreia do Norte e Coreia do Sul existindo. Aí o pai dele tem lembrança do final dos anos 50 ali, quando tinha 7, 8 anos, né? E cara, e aqui era extremamente pobre, extremamente pobre. Para vocês terem uma ideia, quando o Japão tinha o território aqui, o Japão fez no norte indústrias, e no sul era agricultura, então eles não tinham nada. A parte da Coreia do Sul, quando foi separada, era extremamente pobre. O pai dele lembra que quando ia para a escola, com 7, 8 anos, 20% das crianças tinham tênis. Você tem uma ideia do nível de pobreza. Aí depois de 10 anos, assim, ele falou que 50% das crianças comiam, tinham a merenda, o resto só tomavam leite, né? Só recebiam leite e água. Para você ter ideia de como era pobre a Coreia do Sul. E para vocês terem uma ideia dessa questão da nutrição, a geração do pai dele é mais baixinha. Exato, porque comia pouco, né? Óbvio que eles são o mesmo sangue, ele faz ainda a comparação, assim. Hoje a gente tem um exército e a Coreia do Norte tem também. A média de altura do exército da Coreia do Norte é 1,60. E a deles é 1,75. Então é o mesmo polvo, 15 centímetros de diferença. Isso vem muito da nutrição. E a Coreia do Sul, óbvio, agora está em top 15, maiores PIBs do mundo. E ele fala como eles cresceram. Colocando muito dinheiro na educação e também colocando em grandes negócios. Tecnologia, né? Ele falou, hoje a gente tem smartphone, tem carro. Por quê? Tudo isso foi investido para que o país crescesse e desenvolvesse tão rápido. É, a gente pode falar a Samsung, a LG, grandes companhias que eles pegaram. Hyundai, né? E óbvio que foi também a grandes empreendedoras também, né? Os caras quiseram fazer isso e fizeram dar certo. Inclusive a Hyundai, o cara começou com o mercado de arroz, porque achou que todo mundo precisava de comida. Quebrou. Aí o cara abriu a Hyundai e começou na realidade como construtor, cara. Sim. Que construía casas, aí ele quis construir navios e carros e foi crescendo. Hoje é o maior grupo empresarial aí, com certeza, com o lado da LG. Bem bacana ouvir a história dele ali, o que ele ouvia dos pais e repassou um pouquinho para nós. Outra coisa que ele fala para nós que estimam que hoje em dia ainda tem famílias separadas. Estimam 10 milhões de famílias separadas. A dele é uma. Que o avô dele tinha sete irmãos no total, né? E duas irmãs, infelizmente, ficaram para trás. Então, ele deve estar uma família lá ainda, né? Sim. Uma irmã conseguiram salvar, né? Trazer, fugir. E as duas ficaram para lá, que eles não têm mais notícia. É, porque moravam em outra cidade. Também é bem curioso como a família dele ficou sabendo. Como eu falei, eles tinham dinheiro e conseguiram fugir. Mas ele tinha... O avô dele tinha um filho adotivo que ele adotou na época lá e trabalhava na prefeitura de uma cidade do lado de Pyongyang, que é a capital, né? E aí ele trabalhava na prefeitura e ele viu o governo comunista tomando conta que estavam matando as famílias mais ricas. Aí, na noite, ele falou ó, eles estão indo para a cidade aí. Então, ele tinha esse informante interno que foi ali um bom gesto que ele fez para adotar um filho adotivo e conseguiu avisar ele. E as outras duas irmãs moravam em outra cidade e eles não conseguiram pegar. Então, fugiu com o que tinha. E voltou, comprou o nosso ingresso, só que só tem entrada para daqui a três horas, cara. Então, a gente vai em outro local que ele quer mostrar para nós para matar um tempo, que fica meia hora daqui. E aí, eu acho que a gente vai almoçar antes de voltar para cá. Vamos ver o que ele vai fazer. Mas tinha uma fila gigante, ele só comprou o ingresso e marcou para daqui a três horas. Então, a gente vai matar um tempo aí. Vamos ver. Provavelmente, o nosso roteiro vai ser um pouquinho diferente por causa disso. Veremos. Ele está falando que ali do outro lado do rio é uma vila. E nada mudou desde então nessa vila. Continua uma vila pobre. Ele falou que se você passar de carro aqui à noite, fica escuro lá. Chegamos aqui no observatório. Tem alguns telescópios e um videozinho em inglês que vai contar a história. Nós subiremos lá. Tem quatro andares. Vamos ver como que é. O primeiro andar aqui é um museu somente. Aí, o observatório é no terceiro e quarto andar que a gente pode enxergar a Coreia do Norte. Chegamos aqui no terceiro andar. Tem duas telas com esse vídeo explicativo em inglês. Só que está no meio. A gente vai dar uma olhada na vista aqui primeiro e que a gente consegue enxergar. O que a gente está é mais ou menos uma fronteira com uma tríade que é dois rios que se encontram que dá para a gente entender mais ou menos aqui. Não sei se está boa a imagem ou se dá um reflexo. Aí você pode clicar nesse mapa interativo que ele fala o que é cada coisinha que tem lá do outro lado. Aqui está meio nublado o dia. Vamos ver como vai ser do telescópio. Se vai dar para entender melhor. Mas se estiver bem fechadão você consegue ver aqui no mapa interativo. Aqui fica mais fácil de entender, pessoal. Então a gente está desse lado. A distância ali que a gente está aqui é dois quilômetros. Dois quilômetros da Coreia do Norte. A gente está exatamente aqui nesse observatório. Nesse ponto observatório. Porém, o rio vai encurtando essa rio que é tipo um triângulo que se encontra aqui e a parte menos distante está ali. 460 metros apenas. E daí está nesse caminho que a gente fez. A gente veio aqui a cerca que a gente filmou está um pouquinho para lá a menor distância. Então qualquer um consegue atravessar nadando ali realmente. É bem curtinha a distância entre os dois. Vamos lá tentar enxergar do telescópio. Vamos ver se dá para filmar do celular. Vamos ver como vai ficar a imagem. Vamos aqui para a parte externa. já melhora um pouquinho o visual mas está uma neblina, cara. Uma neblina estranha porque está calorão e está neblina. Parece uma poluição, né? Uma névoa, né? Uma poluiçãozinha. Esquisito. Parece quando dá uma tempestade de areia, assim. É. Vamos ver se vai dar para ver. Ele recomendou a gente ir no andar de cima aqui para pegar ali que é menos gente e é melhor visual. Bora lá ver os comunistas que estão lá do outro lado. Vamos esperar aqui vagar um telescópio se realmente a gente consegue enxergar alguma coisinha. Vou usando o celular enquanto isso aqui a nossa câmera não dá um zoom muito bom. E aí, o que é que está vendo? Estou vendo plantação de arroz uma pessoa passando de bicicleta. Viu uma pessoa? Aham, passando de bicicleta lá. Está cruzando lá de bicicleta. E aí, é parecido com a Coreia do Sul? Nossa, nada a ver. Você vê pelas casas ali parece que tem uma escola ali que é horrível. O solzinho é o judio aqui. No quarto andar tem um cafezinho com ar-condicionado aqui. Nós vamos entrar aqui. Aquela região da ponte que a gente foi perguntei para ele e falei no inverno frio aqui colocaram no inverno pode bater menos 20 graus menos 10 graus facinho. Aqui no ar-condicionado já fica melhor as coisas aqui. Só esse dia aí que está com essa neva bem esquisita que não dá para enxergar muito bem a olho nu. Vou mostrar aqui para vocês. Tem um mapa aqui que eu acho que não é ao vivo. Deve ser uma tipo uma foto panorâmica. Posso mexer? Não posso? Não. É alguém lá que controla. E aqui também. Aqui é essa aqui dá para mexer digitalizada. E aí você já enxerga ela aqui com alta resolução exatamente a vista que temos aqui. Erika pega ali um cafezinho para nós a gente vai curtir a vista vamos ver se libera uma dessas poltroninhas para nós ali meio que ficar olhando ali a Coreia do Norte e contextualizar a outra parte. Então quando a Coreia do Norte empurra a Coreia do Sul lá para baixo porque ela é muito mais rica muito mais poderosa aí os Estados Unidos vem e os Estados Unidos tomam cacete aqui também da Coreia do Norte. Mas aí quando entra a ONU as Nações Unidas na verdade aí eles empurram tudo lá para cima chega perto da China da fronteira aí o general que comandava as forças aqui falou cara vamos meter uma bomba atômica nesses caras também para matar o mal pela raiz. Aí o presidente da época dos Estados Unidos não quer o porquê porque Stalin que apoia a Coreia do Norte já tem a bomba atômica deles então ele tem medo de retaliação. Mas Estados Unidos voou na palma aqui para todo que é canto realmente uma destruição grande foi aproximadamente estímulo aí 4 milhões de pessoas morreram. E aí o que que acontece como que a Coreia do Norte retoma o território Estados Unidos empurrou lá para perto da China daí não usa bomba atômica aí a China enviou numa tacada só 1 milhão de soldados para a guerra. Você tem uma ideia no começo era 100 mil contra 100 mil numa tacada mandou 1 milhão aí a China empurra empurra as Nações Unidas até conquista a Seul novamente empurrando de tão rápido que foi porque simplesmente tinha mais combatente do outro lado que é da Coreia do Norte do que bala era incrível no total foi 2 milhões e meio de combatentes chineses que ajudaram a Coreia do Norte e isso foi logo depois da fundação da República da China de Mao Tse Tung ter assumido que acho que foi em 49 ali dois anos depois eles estavam aqui com a ideologia comunista apoiando e empurrando as Nações Unidas foi aí que definiram a fronteira entendeu daí ficaram combatendo ali no paralelo 38 combatendo aí não conseguiam mais empurrar as forças estavam igualadas aí definiram a fronteira antes era uma linha reta agora daí fizeram uma linha mais tortinha assim até quem ganhou mais território pelo que o nosso guia falou foi a Coreia do Norte então se quisesse falar em território se teve um vencedor foi o lado deles que acabou sendo favorecido no final legal que a estrutura do observatório tem um café banheiro ar-condicionado as explicações em vários lugares e uma coisa que é muito nítido de olhar são os prédios da Coreia do Sul tipo os prédios a rodovia os carros passando a vida seguindo e quando você olha ali por mais que tenha névoa você vê plantação de arroz eu vi uma pessoa passando de bicicleta com acho que era arroz atrás as casas ali não dá pra ver ninguém a gente acha que não mora ninguém eu acho que é fake cara eu acho que é fake essa vila porque é muito perto da fronteira aqui a gente está 2.1 quilômetros e a zona militarizada é 2 então a gente está 100 metros cara não ia ter uma cidade tão perto assim ali fala que tem uma escola pelo que eu vi na descrição mas você não vê ninguém você vê uma plantação de arroz uma meia dúzia de construções ali e o guia falou que quando você passa aqui de carro à noite na rodovia lá é tudo escuro você não vê nada então eu acho que é coisa sabe armas comunistas pra inglês ver acho que é de mentira tipo estamos aqui é óbvio que eles são pobres pra caramba os números não negam mas ali eu acho que é mais forçado ainda é só pra enganar mesmo quem vê e dá uma olhada daqui uma coisa que eu não sabia cara minha ignorância talvez vocês não tenham essa informação também que o guia passou que eles trabalharam junto a Coreia do Norte e a Coreia do Sul teve uma época que trabalhou junto que foi ali de 98 o que aconteceu com a Coreia do Norte cara ela se esfacelou muito empobreceu muito quando a União Soviética caiu caiu lá o muro de Berlim e aqui manteve aí eles não tem muita comida é um território muito montanhoso 70% montanhoso não tem como produzir o que eles tinham eles tinham minério que eles vendiam pra União Soviética talvez trabalhos análogos à escravidão e pegavam comida quando a União Soviética caiu acabou esse trade e aí eles morreram de fome mais de 3 milhões 3 milhões de pipa pessoas morreram de fome ficou pronto o nosso cafezinho a Erika vai lá pegar a gente já coloquei o cafezinho da Erika um brinde a paz meu smoothie de manga pode tomar manga aqui é muito bom e a paz vai chegar a paz vai chegar aqui o nosso guia deu a opinião dele eu vou compartilhar com vocês também voltando então a União Soviética cai aqui passa fome e também porque eles tiveram uma enxete aqui é Coreia Coreia do Norte passa fome e nesse 98 assume um governo de esquerda Coreia do Sul aqui e querendo ou não são nossos irmãos 10 milhões de famílias separadas aí a Coreia do Sul constrói uma ponte aqui com a ajuda de empresários e atravessa lá mil e uma vacas pra Coreia do Norte inclusive a gente vai nessa ponte e vamos ver se a gente consegue filmar de uma forma simbólica pra ajudar com alimentos mas o mais legal é que construíram uma fábrica uma fábrica bem pertinho de onde a gente está aqui se eu não me engano era da LG se eu não me engano era da LG ou da Hyundai uma das grandes aí e aí trabalhavam em conjunto pra o que? pra Coreia do Norte conseguir fazer dinheiro né? pagava os trabalhadores e a maioria do dinheiro da venda dos produtos camiseta tênis, óculos óculos, snack vendiam aí ia pra Coreia do Norte pra ela conseguir se sustentar junto com isso também a Coreia do Norte pedia dinheiro e a Coreia do Sul dava então de 98 isso durou de 98 até 2015 eu não tinha a mínima na ideia que teve esse trabalho em conjunto aqui esse trabalho na fábrica criava alguns problemas por exemplo relacionava Coreia do Norte Coreano com Sul Coreano e a história lá é que a Coreia do Sul era muito pobre e era verdade mesmo como a gente falou a Coreia do Norte era muito mais rica e eles tinham aquela imagem Coreia do Sul pobre Coreia do Sul pobre é só agricultura mas lá em 98 isso já não era mais verdade porque aconteceu que com a educação a Coreia do Sul já era uma potência e aí os trabalhadores do Norte começaram a se relacionar com os do Sul e viram essa realidade a verdade a verdade não o teatro que é feito lá e falou pô mas quem construiu aqui? foi a Coreia do Sul quem que fez a ponte? que que é isso aqui? a Coreia do Sul que fez? então não deve ser tão ruim lá e também no almoço eles comiam separados só que daí eles sabiam o que o outro tava comendo enquanto um lado tava comendo sei lá só arroz outro lado tinha uma batata doce tinha uma carne tinha um porco então ele falou pô os caras comem melhor que nós recebem mais dinheiro que nós porque o nosso dinheiro vai pro governo aí começou a dar uma estremecida na relação porque o teatro ficou sendo falso isso ainda como que eu posso dizer o querido ali do norte o gordinho ali ele precisava do dinheiro mas ele por ego ele falou cara é mais importante o teatro que eu conto a manipulação da população do que o dinheiro aí começou a estremecer e queriam cortar essa relação aí o estopim foi em 2015 ganha um governo de direita aqui na Coreia do Sul que quer parar com esse assistencialismo aí ocorre um episódio que perto dessa cerca que a gente mostrou vai um soldado sul-coreano perto da cerca pra cortar a grama sim ele foi chegar perto da cerca pra manter ali a grama cortada e ele pisou numa mina e perdeu as pernas um primeiro perdeu uma perna e foi um segundo em outro ponto perdeu duas pernas tava correndo ali perto alguma coisa assim perdeu as duas pernas e as minas que eles colocam aqui são de plástico são de figio de detectar então é difícil de detectar não tem metal ali pra detectar e daí nisso em 2015 a população foi pras ruas pô, vocês tão dando dinheiro pro cara do bem que são nossos irmãos mas a gente tá em guerra nosso inimigo e os caras tão estourando as pernas do nosso soldado aí a Coreia do Norte falou não, foi os Estados Unidos foi a China não foi nós aí puxaram nas câmeras e viram que realmente foi soldados norte-coreanos que entraram e tal e aí a população pediu pra parar de dar dinheiro e nisso daí em 2015 cortou relações e é bem bacana quando a gente descer aqui vou mostrar um prédio pra vocês tem um monte de hotel e prédio aqui perto que tinha um turismo pra visitar essa fábrica até 2015 e agora não tem nada a partir de 2015 o que que virou ali o nosso guia falou virou o prostíbulo virou a zona deles até contou o fato que o Papa veio pra cá pra visitar quis fazer o tour e andou no carro Soul que é a Alma em inglês que é um carro daqui aí veio pra DMZ mas passou aqui e falou mas o que que é nesse monte de prédio aqui ele fez a piada que o motorista não pôde explicar porque é pra sexuar o negócio ali e acho que existe até hoje mesmo é meio que uma a zona que virou isso porque os prédios não tem mais utilidade mas é sobre isso é sobre a gente entender real assim a história ouvindo do do guia que passou por isso a família passou por isso ele é guia há nove anos né enfim muito muito interessante pedacinho que a gente consegue compartilhar com vocês aí e tinha outra coisa interessante que eu ia falar e esqueci tem muita informação muita coisa muita coisa legal muita coisa interessante não até mostrar pra vocês aqui olha aqui isso é tudo coisa que eu anotei que ele foi falando que a gente pesquisou se eu falar tudo isso aqui vai dar três horas de vídeo mas a gente vai pegando os highlights fica aí pra vocês estudem um pouco sobre a guerra das coreias tem excelentes materiais tanto no youtube blog tem um monte estudem um pouquinho pra vocês entenderem um pouco da história assim como quando a gente foi pro vietnã a gente também no nosso no nossa limitação ainda a gente conseguiu estudar um pouco pra poder entender um pouco da cultura do que que tá passando da geopolítica que é muito importante gente aqui ó não me vê um alerta de segurança pública o último que eu traduzi eu acho que é calor tem 35 escrito ali ó acho que é calor mas eu medo de ser um misto que o jovem tá jogando de lá mas é de calor tem 35 deve ser a zona de calor de 35 graus né é porque até o nosso guia falou que a última a última provocação dele foi mandar o balão com o lixo né pra feria do sul aí outro detalhe a erica falou da vietnã eu falo mais uma nossa eu não falo pra caramba porque aqui na realidade como no vietnã os estados unidos vacilou pra caramba não tem santo dos dois lados mas o que foi o principal erro dos estados unidos aqui ele veio pra cá e ficou preocupado com os combatentes internos né tirar os comunistas né então era um governo anticomunista mas ele não treinou o exército da Coreia do Sul quando ele sai a Coreia do Norte é muito mais forte toma conta e a mesma coisa aconteceu no Vietnã nos anos 70 que daí com o apoio da China o Vietnã tinha um exército forte e lá o Vietnã o que aconteceu não teve a ajuda da ONU né não teve a ajuda das Nações Unidas e eles ganharam a guerra hoje o Vietnã é o único país unificado lá teve também Vietnã do Sul e do Norte aqui já não aqui como teve esse apoio de 60 países conseguiram equiparar a força e existem as duas nações aí Vietnã que tem vídeo aqui no canal também né tem vídeo no canal dois vídeos inclusive a gente visitou os túneis dos Vietcongus lá em Rochimim os túneis de Rochimim que eles andavam por baixo da terra e foi uma das maneiras que eles venceram aí os Estados Unidos não tem parte que vence né sempre se perde na guerra mas eles conseguiram uma estratégia de guerra que eles tinham os bunkers Vietcongus e lá a gente visitou uma maravilha natural do mundo na bairro de Halong que tem vídeo aqui também que é o conteúdo mais leve e aqui na Coreia do Sul a gente vai visitar uma maravilha natural do mundo também ó tudo se conectando que vai ser a ilha de Jeju que tem vídeo aqui no canal também vai ter ruim de vir de tour né tem horário pra sair nós falando, falando olhando ali gravando conteúdo trabalhando deu a nossa hora dois minutos sorte que a gente olhou no relógio saímos correndo frente do observatório do lado da Coreia do Sul a gente não tá na área DMZ aqui que é a Coreia do Sul como é aqui do lado da Coreia do Sul você pode vir por conta sem problema nenhum se quiser pegar um táxi alugar um carro o transporte público deve vir até aqui não sei se vale a pena mas no observatório certeza que dá agora pra entrar na DMZ que daí é tipo uma imigração não sei se pode ser por conta tem que ter um guia especializado junto aí tem que pesquisar um pouquinho mais mas aqui é super de boa detalhe histórico antes que eu esqueça de falar também que quando terminou a guerra terminou o César Fogo em 1953 tem outro motivo interessante por causa disso você lembra o porquê? não é também Stalin Stalin tinha morrido que é que suportou eles desde o início então foi outro fator muito importante que meio que falou não, realmente acho que a gente não vai ganhar o Stalin morreu aí realmente eles fizeram a fronteira como é hoje ali estão os hotéis que eu falei lá atrás os hotéis que foram construídos para tours que iam na fábrica que é conjunto e agora é uma área de prestíbulos voltamos aqui para onde compra o ingresso que é Injingak que tem uma parte de souvenir aqui e tem até um parque de diversão ali é bem pertinho antes de entrar na zona do DMZ a gente vai dar uma caminhada aqui e o guia vai explicar algumas coisas para nós a área que a gente está aqui em Injingak que é conectado para a Coreia do Norte com uma linha férrea que existe até hoje mas óbvio não funciona aqui é a ponte da unificação e aqui essa aqui é a terceira maior cidade da Coreia do Norte Gaezong Gaezong ela era da Coreia do Sul antes da guerra iniciar então foi um território que a Coreia do Norte adquiriu como eu falei para vocês esse memorial aqui tem várias partes que lembram do confronto aqui vou mostrar para vocês esse trem como a gente mostrou lá é conectado para uma linha ferra esse trem aqui vai até a China e esse trem foi o que trouxe muitos dos soldados chineses para cá durante a época do apoio da China à Coreia do Norte inclusive a gente vê muitos turistas chineses aqui também como vocês estão vendo e esse trem foi bombardeado explodido para que dificultasse a vinda a volta dos chineses toda essa parte da guerra inclusive que eu esqueci de falar lá onde a gente estava a primeira parada da ponte que eu falei que o rio ficou conhecido como Rio Vermelho foi exatamente quando os chineses entraram na batalha que os chineses estavam do outro lado do rio em 300 mil soldados aí desse lado estavam as Nações Unidas americanas etc e aí os chineses atravessaram a nada na loucura ali e foram todos metralhados então era tanta gente tanta gente que foi uma chacina o rio ficou vermelho e mesmo assim as Nações Unidas recuaram porque acabou as balas acabou as balas e os chineses venceram pelo número pela quantidade de combatentes a gente está passando tem um mini bunker aqui a gente vai visitar outro até a DMZ aqui é uma ponte que foi reconstruída ligava a fronteira mas obviamente agora por razão de segurança não tem mais ela foi reconstruída aqui para ser lembrada e ali uma estátua bacana de duas meninas bacana pela história que nunca deve ser esquecida que é o povo coreano como as mulheres foram muito exploradas pelo Japão por escravas sexuais mesmo durante a segunda guerra foi bem pesado tem duas estátuas o porquê para representar os dois povos porque sim os povos tanto que estão na Coreia do Norte como a Coreia do Sul foram explorados pelos japoneses assim como os filipinos os cambojanos os de Laos também então tem duas estátuas foram enviadas outras estátuas para outros países no mundo e eles pretendem quando as relações apaziguaram com a Coreia do Norte mandar uma delas para lá também porque sim teve esse enorme problema e o lugar vazio é para representar todo mundo que se sente representado então pode sentar aqui sim pode tirar foto não tem problema nenhum mas o objetivo principal é não esquecer o que os japoneses causaram durante esse combate a gente consegue ver o mapa aqui de onde a gente está é um lugar com bastante história bem explicado ali pelo guia mas se você quiser vir sozinho pelo jeito tem lugar para estacionar tem até um parque de diversões aqui na frente pode vir sem problema ele até falou para nós você pode se questionar mas por que tem um memorial disso como a gente falou tem 10 milhões de famílias que ainda estão separadas então aqui as famílias podem vir lembrar dos seus familiares que estão do outro lado prestar homenagem tem ali um altar tanto que tem um dia dois dias dois dias mas acho que setembro ele falou que é mais especial que é quando essas famílias vêm aí trazem comida colocam no altar e também incenso é como se fosse o dia dos mortos para os mexicanos para nós como que é o nosso feriado cristão finados finados então é dois dias de um ano é quando a lua é cheia um é em setembro outro não lembro o mês que aí vem multidões para cá para lembrar de todas as pessoas como você não pode se encontrar com toda a sua família porque está separado por causa de um ditador maledeto que divide o país então eles vêm aqui dá incenso você pode colocar comida é para lembrar de toda a população então é um memorial para essa questão nós que nunca compramos souvenirs no lugar a gente vai comprar aqui porque aqui está disponível o único souvenir que a gente compra entre aspas compra né que é qual que é o dinheiro aqui a gente consegue adquirir a nota do dinheiro norte-coreano e aqui a gente vai pegar o dinheiro também porque a gente não está financiando a Coreia do Norte esse dinheiro segundo o nosso guia é da época que eles faziam esses trades com a Coreia do Norte para dar dinheiro enviar dinheiro então é um souvenir aqui da Coreia do Sul e a gente pode pegar o dinheiro então a gente vai ali adquirir esta parte desse souvenir outro trem que também fazia conexão de todo o país né trem da época também está aqui ó o North Korea Money o stamp eu estou de boa mas o dinheiro já que a gente pega de todos os países que a gente passa vamos pegar desse aqui que eu acho que vai ser o mais perto que a gente vai chegar da Coreia do Norte enquanto ela existir liguei aqui o dinheiro e por que a gente coleciona dinheiro né porque é algo pequeno que dá para levar a gente viaja só com a mala de mão e eu também acho que vai ser uma peça de museu aí nos próximos anos daqui 10, 20 anos não vai existir mais dinheiro vai ser tudo dinheiro virtual seja ele bitcoin moeda virtual ou moeda que o governo crie então acho que vai ser uma peça rara aí de se ter em mãos vale a pena a gente pegou uma moedinha e uma cédula abrir aqui para vocês esperar a Erika que foi no banheiro daí a gente mostra a gente comprou então aqui ó a cédula de 5 dinheiros norte-coreano e a moeda de 100 100 dinheiros não sei se é o yen lá também ou é outra moeda e a gente fala que isso é o mais perto que a gente vai chegar da Coreia do Norte provavelmente por todo fator o primeiro deles que é bem caro você visitar por lá é muito caro tem vídeos no youtube que a gente andou vendo o pessoal que foi para lá fala que é muito caro e você fica refém ali do governo você tem que fazer sempre tudo com guia você não tem a liberdade de ficar andando livremente filmando qualquer lugar e aí esse é um dos motivos porque é caro porque parte do dinheiro vai para o governo ou seja você está financiando esse governo que é praticamente uma prisão a céu aberto então acho que não faz muito sentido tenho curiosidade de conhecer lá tenho curiosidade para saber a verdade como a gente falou tudo é um preconceito a gente chegou ali dois quilômetros e viu mas eu não fui ainda mas eu moralmente prefiro não ir porque eu sei que a gente vai estar ajudando esse problema que está acontecendo com o povo norte-coreano apesar que eu comentei com o Lucas eu acho que a barraquinha ali onde a gente comprou o dinheiro é dos norte-coreanos não é até porque depois de 2015 não tem contato nenhum o Guia comentou vou questionar ele novamente ali não tem mais nenhum intercâmbio até quando esse governo assumiu nem familiares podem encontrar os outros que é um governo de direita essa é a política depois que ajudaram teve aqueles problemas das minas nem familiares podem encontrar então com certeza não é um norte-coreano tinha todos os tipos ali de moeda a moeda antiga a moeda nova e os valores e quanto que a gente pagou? a gente pagou 50 reais 50 reais uma moeda e uma cena realmente aqui a bilheteria para entrar na zona DMZ outro detalhe que a gente gostaria de mencionar é o quão a política comunista é muito bem feita para falar que eles são grandes para eles mesmo e até mídia externa você sabe que várias mídias são meio que pagas são pagas para concordar com a política e os dizeres da parte comunista da Coreia do Norte a gente estava pesquisando sobre aqui a gente encontrou vários tipos de vídeo desde os que assim você vê que é imparcial na notícia como os que tem a parcialidade da direita e o da parcialidade da esquerda e o da esquerda é um absurdo como eles forçam para contar a história eles pegam muito em verdades ou falam meia-verdade teve violência lá por causa dos Estados Unidos os comunistas azuis foram super violentos também e isso é algo que fica complicado porque não dá para passar pano a gente tem que entender o passado para não se repetir os problemas do futuro mas tem que entender o passado como um todo a gente viu um vídeo de um casal que foi para lá e pelo amor de Deus o cara fala aqui é um país normal só que agora eu não posso sair do meu quarto porque eu tenho que sair com o guia eu tive que comprar flores para levar lá na figura do presidente não é algo que eu costumo fazer mas aqui eu tive que comprar eu estou no hotel cinco estrelas está sem água e sem luz mas é uma cidade normal assim como a história sendo contada por uma pessoa que acho que nunca saiu do Brasil para pisar num país como esse que foi dividido o povo está lá contando a história defendendo a cartilha defendendo a cartilha porque foi pago e isso é algo que eles fazem muito bem e conseguem até hoje ter um país ter um país na mão deles pelo medo em posição do medo e essa cartilha é da divulgação que eles são os melhores que é isso que é bom cinco minutos que a gente sai de lá a gente vai entrar na DMZ e aqui na DMZ não pode filmar e a gente tem que abrir o passaporte como se fosse uma imigração normal vamos abrir o passaporte e vai entrar dois soldados sul-coreanos aqui para conferir fomos barrados no baile não somente nós mas o ônibus inteiro como é uma área militar protegida pelas Nações Unidas ONU tem que ser tudo certinho os passaportes estavam ok mas quando o nosso guia compra o ingresso ele coloca ali o número do ônibus e a placa e o cara que pegou e escreveu escreveu errado então ele está voltando lá na bilheteria vai ter que trocar essa informação para a gente entrar daí vamos ver se vai dar certo mas foi barrado ali o soldado não deixou passar sabemos muito bem o que a gente vai conseguir mostrar outra informação bem bacana que ele passou para nós que dentro da DMZ tem duas vilas vilas ali que produzem alimento até e tal que é uma vila da Coreia do Norte e uma da Coreia do Sul com 200 pessoas mais ou menos é aí ele estava explicando que a gente não vai poder gravar em algumas regiões e quando puder tirar foto ele vai avisar sobre essas vilas elas produzem chá e arroz e soja e soja é verdade e você quiser ir para a Coreia do Norte mesmo você tem que sair de um voo da China ou ir até a China e ir até a fronteira da Coreia do Norte pelo que eu verifiquei essas duas maneiras óbvio comprando pacote turístico e tudo mais mas eu acho que ainda agora a gente está aqui em 4 de agosto de 2024 Coreia do Norte é o último país que ainda continua fechado por causa da pandemia pela fronteira vai de trem e a China que é o país que sustenta a Coreia do Norte hoje inclusive o nosso guia óbvio que ele é muito mais pro Coreia do Sul né todos os homens tem serviço obrigatório no exército ele falou que uma das formas que fizeram dinheiro também a Coreia do Norte quando sofreu em 98 que mais de 3 milhões de pessoas morreram de fome né e até os dias de hoje é mercado negro né de órgãos pessoas que eles acabam vendendo as pessoas pra Coreia pra China pra pegar dinheiro né e a gente perguntou sobre o dinheiro ele falou que é a China consegue através da China e também algumas pessoas que às vezes fogem com bastante dinheiro de lá e tem alguém que compra que ajuda e vende mais caro nesses lugares e o da China é turistas turistas chineses às vezes vem com moeda dizem essa é a explicação ele falou não mas a lojinha é 100% sul-coreana ficamos mais felizes falei é um empreendedor ali da Coreia do Sul né porque igual eu falei que vai virar uma peça de museu o cara também deve pensar isso então ele compra um monte de dinheiro e vende mais caro é por isso que eu também comprei isso aqui porque eu acho que daqui 10, 20 anos tomara que não exista a Coreia do Norte mas provavelmente não vai existir cédulas de dinheiro mais e a gente vê que os sul-coreanos estão fazendo dinheiro com o turismo porque fizeram uma baita de uma infraestrutura claro que como memorial e tudo mais pelo que está acontecendo mas assim estão fazendo dinheiro tem gente trabalhando e tudo mais desenvolvimento é o capitalismo até não deixa sincerar que querem que acabe mesmo a Coreia do Norte um precisa do outro para alguma parte acho que a Coreia do Norte hoje precisa para conseguir bastante dinheiro e por causa que o cara é um ditador a família dele tem dinheiro tem tudo é ele que provém tudo isso na verdade mas se acabar vai continuar tendo turismo porque aqui ainda vai continuar sendo olha por muito tempo isso aqui foi a divisa então o turismo e o mercado vai continuar rodando assim como a gente visitou no Vietnã assim como na Alemanha tem a parte histórica do muro que está lá então vai continuar tendo renda com certeza então o certo é a unificação e a liberdade para todos entramos a base americana aqui pertinho essa ponte foi parte de cena de dorama que nesse dorama simulava que um lado era a Coreia do Norte e outro era a Coreia do Sul e na realidade atravessando aqui aqui ainda é a Coreia do Sul tá bom mas entrando na área do DMZ paramos aqui dentro da DMZ Zone então tem uma vila e tem um restaurante aqui perguntei pra ele a história da vila se é só militares que moram aqui ele falou que é uma longa história ele vai explicar mas na volta porque precisa de um tempinho aí eu compartilho com vocês também uma área de guerra mas os passarinhos estão bem de boa aqui ó trazendo um pouco de paz diz ele que é um restaurante local que a comida boa não está incluso no nosso tour tá você come se você quiser maior e eu estou com fome hein vai dar prejuízo aí diz que ele é buffet ao incluso mas ele falou que é comida típica daqui é vamos ver o que é o típico e aqui os sul-coreanos gostam da pimenta viu cara gostam da pimentinha estilo México na fila aqui tem uma plaquinha ali que fala que custa 12 mil o buffet livre 50 reais pelo visto aceita só dinheiro porque aqui tem um caixa eletrônico vamos descobrir por sorte a gente tem dinheiro senão ia passar fome mais perto que o capitalismo chegou da Coreia do Norte Coca-Cola a menos de 2km de lá e aceita cartão sim pegou uma aguinha hello the water and 2 lunches quase aqui na Coreia do Norte até funciona quase na Coreia do Norte o cartão nômade que é a melhor maneira de você levar dinheiro pra viajar tá aí ó tá pago enjoy thank you vamos comer aí ó vamos filmar uma comida típica arroz carninha como que é lá amor quinte o acelga apimentado e lá é o que um feijãozinho vamos ver aqui ó champignon cortado né e ali eu acho que ó o feijão o que que é parece bom hein cara parece uma carninha de aksoba né dois rounds aqui hein bom é arroz porco e molinho e aí eu também tô no meu segundo round eu peguei o quinchy ó melhor quinchy que eu já comi aqui acelga apimentada very good né é aí ó muito bom aprovada pela francesa também eu sou fraquinho da pimenta peguei um pouquinho é gostoso mas o porquinho ali muito bom o arroz vira molinho uma coisa que eu não entendo é como que eu vou comer arroz de rashi né cara por sorte tem uma colher aqui que é pra sopa eu usei a colher mesmo mas achei bem bom o buffet tradicional deles bem variado bem comido bem comido aqui ó é famoso o sorvete de soja soibin ice cream não tem leite não tem nuts nuts é meduim não esqueci o nome de nuts mas é um sorvete diferente então vamos pegar sorvete de soibin aqui ó custa 4 mil wans coreanos sorvete de soja meio esfarelento porque não tem leite né fica meio esfarelentinho mas é bom aprovado aonde é tomar sorvete de soja agora sim estamos finalmente indo pra área ali de visitação da DMZ outro fato curioso que aqui tem a hora a área também JSA uma área de um quilômetro por um quilômetro que é onde os dois presidentes ficaram frente a frente né Coréia do Norte Coréia do Sul essa área agora está fechada desde 2023 ou 22 se não me engano porque a tensão aumentou entre os dois países e a ONU tem que garantir a segurança então preferiu fechar inclusive o último relato que rolou lá é que na verdade um soldado um soldado veio correndo de um lado pro outro então eles preferiam fechar nunca esteve fechado está fechado e é mais de um ano então as tensões aqui estão cada vez mais altas passar o cortão que provavelmente vai ser histórico um dia se as coréias forem unificadas e cair provavelmente esse vai ser um monumento que eles vão destruir o muro de Berlim deles a grade aqui você pode ver as plaquinhas de Main de Minas que são espalhadas tem milhares milhares da Coreia do Sul na verdade a gente fala Coreia mas você que perguntou mas Coreia do Sul ou Norte? ele falou só tem uma Coreia é a do Sul quando eu falar Coreia é Coreia do Sul a gente passou para uma linha azul vamos ver se dá para pegar aqui aqui ó peguei essa linha azul a gente está saindo da Coreia do Sul e entrando na Ações Unidas agora agora estamos em DMZ oh esse é o território do Sul então eu me lembro que nós temos alguns fumadores alguns fumadores você pode fumar perto de um tanque como machos ok? essa é a área de fumar e o toalete está na parte da direita um detalhe de tudo isso cara que calor vem final de julho agosto a gente está no começo de agosto é complicado e aqui ó lá o símbolo DMZ com capacetinho e lá a bandeira da ONU ali em cima se existe um país diferente é esse não estamos mais na Coreia do Sul é o 53º país nosso aqui está a área DMZ bandeira das Nações Unidas da Coreia do Sul um monumento aqui a gente vai assistir agora uma palestrinha ali um vídeo que começa ali acho que há 8 minutos antes de visitar os bunkers aqui para entender um pouquinho mais da história então a parte do documentário que vai contar tem um pouco da apresentação aqui com algumas partes históricas aqui ó bacana de ver essa cidade aqui que é a Gaizon que é uma das mais próximas aqui a terceira maior da Coreia do Norte que era totalmente industrializada ainda é pelos japoneses os japoneses na época fizeram atrocidades mas desenvolveram muito a Coreia mais a do Norte conforme a gente falou a gente vai aguardar aqui para começar a palestra e a explicação e depois a gente vai para o túnel que tem aqui pelo que eu entendi eu acho que é esse aqui esse aqui é o quarto túnel eu acho que a gente vai visitar o terceiro um rapaz se for apertadinho assim vai ser complicado veremos veremos como será esperando a hora de começar o nosso filminho enquanto isso você pode ir vendo aqui incidentes aqui é os principais fatos de guerra que aconteceu desde os anos 50 até os tempos atuais e aqui também por exemplo aqui ele fala de uma tentativa terrorista de 21 de janeiro de 68 que eles entraram guerrilheiros aqui na tentativa de explodir a embaixada americana em transporte e tentar sequestrar algumas figuras importantes aqui ó é o exército coreano do sul matou alguns guerrilheiros que atravessaram em 68 vários fatos históricos dessa guerra que teve cessar fogo mas ainda não acabou é isso que eles colocam aqui como também instrumentos da época que foram capturados e tal tá tudo exposto e explicado aqui em inglês chinês japonês e coreano penso eu que são as quatro línguas entramos no cinema aqui um ar-condicionado vamos ver como que é o documentário aqui a gente vai visitar o terceiro túnel o terceiro túnel foi o terceiro túnel encontrado no período pós-guerra depois do cessar fogo que eram túneis construídos da Coreia do Norte pra entrar na Coreia do Sul e atacar o terceiro túnel era o maior deles tinha capacidade eles estimavam pra passar 30 mil soldados em uma hora ligava a Coreia do Norte pra proximidade da capital Seul da Coreia do Sul então era algo gigantesco acho que é isso que a gente vai visitar aqui agora pelo visto teremos que deixar qualquer celular câmera tudo aqui colocar um capacetinho e entrar de trem deve ser isso não pode filmar se tiver alguma TV falando da experiência eu mostro só não tem um trem é a pé então a gente vai ter que guardar todas as nossas coisas mostrar aqui pra vocês daí vai ter uma passarela que vai lá por baixo se você quiser andar você pode ir andando até o final aqui do túnel você vai estar 170 metros da parte que é da Coreia do Norte só que a gente não pode gravar não pode gravar celular câmera boné óculos relógio nada vamos deixar tudo aqui dentro pra vocês conhecerem essa experiência de perto tem que vir aqui a Erika pegou um armário ali pra nós mas é claro que depois de fazer aqui a gente vai contar como foi pra vocês aí lá embaixo deve estar um calor infernal deve estar lá embaixo né vamos derreter na salva até e aí como que tá o físico rapaz tá ruim o físico mas não é tão difícil não aí pra tomar aqui ó essa primeira descida é bem de boa e é bem refrigerada não tava quente não tá mais quente lá você desce de pé aqui 300 metros aí você vê mais 300 aqui agachadinho essa aqui é zoada se você tem mais que 1,70 você tem que ir agachado aí você chega aqui ó que é 170 metros da Coreia do Norte da Coreia do Norte não né da DMZ da Coreia do Norte mas é como se fosse território deles e passa tudo por baixo afinal eles representam onde a gente tá em cima e o túnel aqui embaixo mas o doido é que você vê a portinha a portinha ali e do outro lado não tem vidro não tem nada é é a Coreia do Norte a DMZ mas é a Coreia do Norte e ali a questão de filmar e celular não tem nada assim de seguro pra mostrar mas eu acho é mais que é pra fluir porque se a galera leva o celular filma começa empacada aí complica o negócio começa a querer tirar foto querer fazer vídeo aí complica porque não tem nada assim de segurança diferente mas é interessante interessante a visita um clima meio esquisito parece né não tem agora a gente vai retornar pra Seul tomar um banhinho e a gente conclui pra vocês aí refletimos se vale a pena ou não e colocamos as considerações finais banhozinho tomado vamos dar informações finais pra vocês que a gente acha relevante pra vocês também entender um pouco mais dessa situação e quando visitarem conseguirem aproveitar mas pra você o veredito valeu a pena o passeio? valeu muito a pena muito a pena vale muito a pena você adicionar no seu roteiro aí um dia pra você ir lá conhecer a DMZ acredito que seja imperdível nosso tour foi bem bacana a empresa que a gente fez a gente vai deixar o link aqui na descrição pra você saber certinho o lugar que a gente comprou é só clicar ali que vai pra mesma empresa talvez você não dê a sorte de pegar o mesmo guia que a gente viu tinha três ônibus quando a gente foi nosso guia foi bem legal acredito que seja imperdível aí ir pra você entender né uma história recente do mundo se a gente pensar o mundo como um mundo que a gente tem registro de praticamente dois mil anos a gente pode falar mil e quinhentos anos pelo menos cara isso tudo aconteceu há 70, 80 anos atrás menos do que isso né foi uma guerra que teve 4 milhões de perdas e é muito interessante que envolve uma discussão que hoje é muito aclamada no mundo né que é o capitalismo e comunismo que tem a discussão né que falam que o capitalismo é movadão que o comunismo é melhor que compartilha isso compartilha aquilo só na hipocrisia das pessoas né porque o ser humano é egoísta e ninguém gosta de dividir suas riquezas então a gente entendendo sobre isso e conhecendo esses países que estão passando por isso agora é muito interessante pra nós que lá no Brasil a gente não tem né exatamente a gente não é preconceito a gente viveu perguntou pra pessoas que viveram isso a gente foi no Vietnã também questionamos e vimos que cara não tem perfeição obviamente mas o negócio é claro né gente é pelo amor de Deus Coreia do Norte pra Coreia do Sul pra onde as pessoas fugiam para o Sul a Alemanha quando o muro caiu pra que lado as pessoas correram pro lado mais industrializado o lado que era mais avançado o lado ocidental até hoje as cidades da Alemanha até se você gosta de futebol pegar a Alemanha Oriental e Ocidental tem time de futebol mais do lado ocidental então cara tudo é mais desenvolvido entendeu não tem lógica o Vietnã quando a gente visitou que era um país extremamente pobre só depois que abriu mercado capital que grandes empresas vieram pro país que começou a melhorar a situação do país que continua ainda muito pobre é um dos países que mais cresce no mundo mas como que ele está crescendo ele era extremamente pobre era comunista ainda se diz comunista socialista mas tem abertura de mercado encaminhando tipo o estilo da China e o outro último a gente tem Cuba as pessoas que pegam um barco vai a nado elas vão pra chegar em Cuba ou pra sair de Cuba então não tem Coreia do Norte hoje me desculpa o veredito é que é uma prisão a céu aberto não tem outra história você querer defender algo assim pode ter seus pontos positivos negativos eu creio que é bem mais negativos existentes e a gente ficou refletindo né sobre o Brasil que a gente agradece a Deus em morar num país tão bom que não passa por situações como essa de guerra de separação né mas a gente sempre fala que a gente tem que ficar alerta em relação a nossa liberdade essa é a maior virtude que você pode ter a liberdade a gente sabe que o nosso país não é perfeito vem até piorando nos últimos anos mas a liberdade cara é incrível fazendo um paralelo meio escroto mas que é fácil de entender né durante a nossa volta ao mundo a gente tinha completa liberdade geográfica quero ir pra esse país vamos lá quero ficar 3 dias na cidade vamos lá então isso era algo viciante que realmente pô sou livre posso escolher onde vou né se a gente refletir agora pensa uma pessoa que mora na Coreia do Norte e compara uma com o Brasil cara esse cara não pode sair do país os atletas olímpicos saem alguns deles não voltam acontece também com Cuba então poxa cara não adianta a liberdade é algo mais importante que existe aí pra ser humano ser feliz na minha opinião e outra questão né a gente é bem recebido nos países a gente o Brasil não tem esse problema né que às vezes sei lá o norte americano fica mais difícil entrar em alguns países né então a gente tem ainda essa liberdade porque o nosso país é um país muito muito bom e como a gente falou né não existe um regime perfeito mas a gente ainda vê que o capitalismo te dá oportunidade de você crescer na vida e até regime de governabilidade né a gente pegar a democracia ou alguns outros regimes autoritários a democracia às vezes é ruim pelo ponto de vista da alternância de poder com pouco tempo ah um cara constrói começa com seu castaninho vem outro que a oposição destrói já se pega a China tem o mesmo pensar há quase 100 anos então tem um plano de governo bem melhor mas qual que é melhor tem pontos positivos em um negativos em outro então é isso que sempre a gente vai tentando entender e balancear mas eu creio que a gente tem que escolher o menos pior né a gente quer que o barco vai pra lá esse barco aqui tá indo aqui o outro tá indo aqui mas tem pontos positivos cara vamos pegar esse que tá indo aqui mais ou menos vai ter pontos negativos e positivos mas no frigir dos ovos é o que chega mais perto no que pode ser melhor pra uma população cara você nunca vai ser livre por quê? porque uma sociedade tem lei você tem que seguir você não faz sempre o que você quer mas aonde que a gente tem maior liberdade possível é isso que eu acho que temos que mirar fato super simples é o que a gente mostrou pra vocês aqui é literalmente um exemplo prático minha gente já pensou dividir um país no meio que tem o mesmo povo praticamente as mesmas fontes de riqueza e colocar um governo socialista em cima e um abaixo capitalista aqui aconteceu isso exatamente e o norte era mais rico e mais poderoso e hoje a Coreia do Sul é top 12 em PIB tem desenvolvimento altíssimo qualidade de vida e onde a Coreia do Norte tá então a discussão o cara fala de sanção cara sanção são impostos devido a esse tipo de governo certo? então ele não tem como não negociar com os outros por que ele tem sanções ali? muitos por uso da bomba atômica se dizendo que não pode outros por regime da análogo à escravidão de pessoas que trabalham se é um país fechado então não tem lógica não tem lógica a gente falar que o norte estaria correto ah, teve excessos no sul claro que teve cara, é guerra guerra não é boa pra ninguém morreu 4 milhões de pessoas então não tem virtude em nenhum dos lados mas é pra gente aprender o passado e refletir com as nossas escolhas pra que os erros do passado não aconteçam no futuro é igual a gente falou não existe país perfeito a gente viu gente morando na rua aqui em Seul a gente viu problemas na cidade o nosso guia falou tem muitos problemas mas é nítido a diferença de desenvolvimento dos dois países que na verdade é um é nítido então assim não tem o que falar só vivendo aqui pra gente entender quem defende caramba desculpe é porque é por profissão tá recebendo de algum lugar pra falar isso não tem lógica até cego consegue enxergar o mais importante eu acho que eu peguei a opinião do guia e ele explanou sobre que rumo que ele acha que vai tomar essa unificação o que vai acontecer porque eu questionei ele sobre a foto a foto dos atletas olímpicos do tênis de mesa que tiraram no pódio a foto inclusive do Samsung que é produzido aqui e foi o pessoal da Coreia do Sul os atletas da Coreia do Sul Coreia do Norte e China uma foto junto estilo selfie aí eu perguntei pra ele daí ele falou que na opinião dele está próximo ao fim porque ele é a terceira geração do país dividido isso o vô nasceu na Coreia do Norte o pai nasceu durante a guerra e ele agora é a terceira geração aqui nasceu na Coreia do Sul por que ele fala isso? porque cara a primeira geração era muito revoltada por que? porque tinha várias guerrilhas comunistas no mundo a União Soviética estava dando dinheiro lá em 1945 após a guerra Guerra Fria tanto no Brasil tinha também então aqui eles tomaram poder então eles pô estavam com sangue nos olhos né a segunda geração são os que foram doutrinados né foram doutrinados cresceram na escola ainda estão com uma cabeça alienada a terceira começa a perder a identificação com isso cara quem que é? me desculpa o gordinho que está ali foi o vô dele que também foi um líder criado ele nem era líder líder de todo o movimento como figura importante né é ele estava tipo ele foi criado porque ele era um fantoste da União Soviética entendeu óbvio que existiam guerrilhas comunistas no mundo com bons ideais né mas no geral estavam pegando dinheiro da União Soviética a gente pode dar um exemplo de outro lugar que a gente conheceu só fazendo um parêntese aqui Nelson Mandela na África do Sul não era um cara perfeito mas o ideal que ele lutava o ideal principal era totalmente justo o fim do Apartheid tá mas voltando aqui o que que acontece daí falou cara o pessoal está perdendo a identificação e o mundo está sendo globalizado eles são um país fechado mas tem mercado negro pra até assistir dorama sim então eles estão vendo que cara não é aquilo entendeu ele acredita muito assim que quando o líder atual bater as botas ou talvez vão retirar ele de algum jeito a própria população vai acabar cara porque não tem mais lógica as primeiras pessoas da primeira geração inclusive estão morrendo né estão perdendo a origem da família o vô dele mesmo quando veio trouxe no livrinho a árvore genealógica da família pra tentar encontrar eles de novo então 80 anos se passaram quase não 71 anos se passaram então ele falou cara eu acredito muito que está mesmo que está piorando a situação agora eu acredito que aí eu vou ver ele fala a minha terceira geração é a que vai conseguir vivenciar a unificação da Coreia de volta aí seja com o governo de esquerda ou governo de direita porque não tem mais lógica continuar da maneira que é tomara que isso aconteça de maneira pacífica né porque é como a gente falou só cego não enxerga que o jeito que está ali não tem lógica nenhuma continuar pra toda a população e é isso que também a gente deseja ah com certeza que a paz reine logo que seja da melhor forma possível com menos perda se isso é possível né e espero que vocês tenham curtido esse vídeo com a gente entendido um pouquinho da nossa opinião que é o que a gente pensa e se você ficou com alguma dúvida ou quer complementar se a gente falou alguma coisa errada pode deixar aqui nos comentários que a gente lê todos e continuamos aqui na Coreia agora a gente vai para um arquipélago muito lindo espero curtir esse calor que está intenso por aqui exatamente depois você entra e vê outros vídeos do canal e desejamos paz para o mundo para que a gente continue podendo viajar e ir livremente para onde a gente desejar então até o próximo vídeo o próximo vídeo